Opa! Peraí, não começou ainda? Deixa chegar mais gente. É, deixa entrar gente. Não entrou ninguém ainda. Ah, tá. Eu vou tomar num goró quando vocês verem entrando aí. Ah, é o rato! Ô, rato! Vou começar, né? Vou fazer um trem aqui. Rure, rure. Ie-e-e-e-i ou morem aí. Ah, eu vou passar de cê-o-sí-o. Ah, não é preci. Ah, não é preci. Ah, não é preci. Ah, não é preci. Seu favor. Vai, 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 vai! Oba! E o Danilo perguntou Pênis Cheiro gostoso Pra ver você Scooby Dooby Doo Ninguém pediu nada não A canção que você Mais gostava Negros de mierda Parecem cucarachas Que se amontonam Em la basura Peito A tia tá te chamando pra tomar um corona Não dá não, esse nem mata Roupa de gordo de mel É música Fazer uma vida vazia aqui pra vocês Que não vai começar a Dar e continuar No cacete Aaaaaaah Aaaaaah Baixado Aqui ó, hashtag aqui Dulu 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 Gente, eu baixo esse tom aí. Mas a verdade é que eu sou louco. E nessa loucura de dizer que não te quero. Mas pra que viver mentindo se eu não posso te dizer? O negócio é o seguinte aí. Se eu pegar esse trem aí, eu peito com a mozega. Se quiser deixar um presidente ir, um trem aí. Deixa eu ver. Deixa eu fazer uma moda aqui. Que vergonha, que vergonha. Te adoro, Sampaio. Te adoro. Este... Não sei o que faço sem ver. Platão usado. Essa aqui eu queria mandar pra todos os companheiros que estão me vendo aí. Já me deu pia comigo, já me deu imposto comigo até 5, 6 horas da manhã. Essa aqui é a música mais clássica da história de todas. Antes de beber você, eu não fumava, eu não bebia. Não sou mais como era antes. Hoje, baby, sou fumante. Pra arrancar o meu peito. Ô, Jorge, um abraço pra você. Seu aniversário foi ontem. Isso aqui é piscina da água do cantor. Eu chamo isso de lavagem. Eu tomo a cerveja, a pinga, e depois lava com a cerveja. Pra não ficar com gosto. Essa pinga, o que que aconteceu? Eu sou a sogra do Gabriel. Presidente, presidente da Herbalife. Presidente da maior empresa do Brasil, do mundo inteiro. Lembrança da memória, lembrança da memória do saudoso João Paulo aí, que... Hoje eu vou beber que nem um... Falar uma coisa pra vocês, eu sou a sogra, eu falo, eu sou a sogra, gente. Os olhos vão chorando. Quantas pessoas tem uma live estranha aí? Onze. Fica uma puta aqui. Calma aí, que eu treco baixo isso. Cheguei, gente. Um trem mais antigo aqui. Que o cantor precise do banheiro.